Oi, gente! Estamos começando mais um Sem Frescura, hoje aqui com essa mulher que é inspiradora. Vocês conhecem ela por aí? Já falou sobre isso em outras entrevistas? Tentando, tentando, tentando a carreira de atriz. Que é difícil, né? Que é difícil pra caramba. Pessoas que moram em uma casa com 18 meninas. Às vezes já chegaram nos 30, já passaram dos 30, tá meio desanimada, né? É, porque a carreira de atriz é assim, né? É porque nas outras carreiras, primeiro que eu acho que a gente tem que escolher quem a gente gosta. Porque todos os caminhos são difíceis. Com certeza. Então é melhor você ralar e encontrar todas as dificuldades e passar pelas dificuldades fazendo uma coisa que você gosta. Com certeza. Porque passar pelas dificuldades fazendo uma coisa que você não gosta é mais difícil ainda. E a carreira de atriz, a carreira é uma carreira que cada trabalho que você termina, você volta pro ponto de partida. Hoje em dia, mais ou menos, né? É sempre assim. Você termina uma peça, você volta pro ponto de partida pra começar outra peça. Você termina uma novela, você volta pro ponto de partida. Então tem uma sensação sempre do recomeço. É verdade. E quando você ainda não teve o reconhecimento profissional, que você tá nesse momento, né? Batalhando, ralando. E a ralação tem sempre, tá? É bom deixar claro que ralação, amor, tem sempre. O glamour é só. O glamour é só. É, só que a ralação muda de estágio. Você rala com reconhecimento profissional, você rala com mais dinheiro, mas você continua trabalhando 12 horas por dia, se dedicando, tendo foco. Porque não existe. O resultado vem do trabalho. Tem que querer muito, tem que querer muito mesmo. A história dela é inspiradora porque aos 36 anos, você me corrija se eu estiver errada, tá? Tá certa. Ela cansada de fazer papel sem sal, nem pimenta, sem tempero nenhum. Aconselhada pela mãe, por amigos e pelo então marido, agora ex-marido, né? Falou, por que você não escreve a sua própria história? Certo. Não foi assim? É, foi. E aí uma jovem de 36 anos, porque eu tenho 36 anos, né? Foi lá e escreveu a sua própria história, literalmente, né? Literalmente. Escrevi. Eu já escrevi alguns textos que eu, de histórias minhas, né? Que eu ia vivendo, situações minhas. Mas eu me sentia, eu nunca tinha escrito nada pro teatro. E eu falava, gente, não tenho, tô louca, não dá. Eu tinha todas as inseguranças do mundo. Normal. Que normais, né? Que estão sempre junto com a gente. Os medos fazem parte da vida. O medo não pode te bloquear, né? Sem continuar caminhando com os medos. E aí eu comecei a ler os textos pra minha família, pros meus amigos. Aí um dia eu tava triste porque não tinha trabalho, não tava rolando nada. Aí um dia minha mãe virou pra mim e falou, meu amor, até quando você vai ficar esperando que o outro tenha olhar pra você? Pega o seu texto, vai pra rua e fala pro mundo. Ali caiu uma ficha pra mim. Caiu uma ficha que eu tava... Eu tinha encaminhado a minha carreira deixando o outro tomar conta dela. Então o que que significa o outro tomar conta dela ou te guiar? É você esperar que o outro te aprove pra um trabalho ou não. É deixar na mão do outro. A gente tem que criar nossos próprios projetos, entendeu? A gente tem que criar nossas coisas. A gente tem que tomar rédea da carreira. Senão ela fica realmente agora. É legal também dizer o seguinte, cada um tem um caminho. Sim, com certeza. Eu já tava com 36 anos, eu já tava 10 anos formada. Por isso que a gente falou que tem que querer muito. É, eu já tava 10 anos formada, 10 anos trabalhando em muitas coisas. Tem gente que no segundo trabalho já consegue o reconhecimento profissional, já consegue fazer papéis bacanas, entendeu? Então assim, não tem muito uma regra. Então pra mim foi desse jeito. Pra mim eu tava totalmente fazendo ponta, fazendo papéis que eu não tava satisfeita, que eu achava que era aquém da minha capacidade, né? Só que você não tem culpa ao mundo, que o mundo não tem que ter olhos pra você. Você que tem que mostrar pro mundo quem você é. É verdade. Então eu ali... É verdade. Aí eu ali, eu parei e falei, bom, é isso. Minha mãe falou, minha ficha caiu, é isso. Eu tenho que fazer meu texto. Aí você criou a Fernanda. Aí eu cria a Fernanda, baseada em histórias que eu vivi. Fernanda. Fernanda, ó. Baseada em histórias que eu vivi. E os homens são de Marte, é a história de uma mulher solteira em busca do amor. E agora, minha vida em Marte, meu segundo espetáculo, é a Fernanda já casada, já há oito anos casada, já em crise no casamento. Uma mulher lutando para manter o casamento. Porque ninguém casa pra separar. A gente casa... Não, nunca é fácil. Somos complexos. O dia que ficar tudo normal... Aí também, né? Gente, ela escreveu a peça que ficou em cartaz, os homens são de Marte pra lá que eu vou. Isso. Ficou em cartaz, quanto tempo? Doze anos. Doze anos. Ou seja, a rainha do teatro do meu dia é a Mônica Martelli. Porque hoje em dia, gente, tá muito difícil pro teatro, né? Pra grandes atores tá difícil conseguir incentivo, patrocínio público. Então, você veio nesse viés contemporâneo, que veio bastante gente junto com você, assim, não necessariamente no teatro, mas no cinema, em espetáculos, na televisão, que tem essa linguagem mais contemporânea. Mas como a gente pode definir isso? Não sei se tem... Eu acho que todo mundo que tá aí com... Paulo Gustavo, a Alexandra, a Ingrid... É, tem toda uma geração. Eu, Ingrid, a Luiza Percê, o Paulo Gustavo, a Alexandra... Ih, tem uma galera, tem um... Tem uma linguagem, parece que parecida, de gênero, no caso. Os filmes de vocês. É, comédia romântica, né? É uma coisa contemporânea, cotidiana, de cariqueira, assim, né? É. E com bastante humor. Hoje, acho que vocês vêm dominando. Você fez o filme em 2014. Foi, foi. Em 2015, ganhou o feedback com... Foi, eu ganhei o melhor filme. Ganhei o melhor filme e comédia, num prêmio super importante. Que é, que tá aqui. O prêmio nacional. Grande prêmio. O gramos de prêmio de cinema brasileiro. E eu fiquei muito feliz, primeiro, por ter sido uma comédia, sido premiada, porque o humor, geralmente, não é premiado. É visto como uma coisa menor. Isso é assim no mundo inteiro. É. O que é uma burrice, porque... Só tem humor quando tem, né? Enfim, o humor, através do humor, você se identifica, você ri, você chora, você questiona a sua vida através do humor. Então, eu acho que o humor tá acima de tudo. Eu acho que o humor é a forma mais inteligente de você tocar nos assuntos, né? Você tocar, você falar das suas questões. E é muito inteligente, né? Porque mostra uma mulher que não tem nada a ver. Tipo assim, ela é uma mulher workaholic, cosmopolita. É. E de repente, ela cai umas furadas, tipo, de mudar pra floresta. É. É, de se apaixona, se apaixona pra um cara lá e acha que é o amor da vida dela. Cada homem que ele encontra, ela acha que é o amor da vida dela. É, gente. É. E agora, com Minha Vida em Marte, é a mulher lutando pra voltar a ter libido pelo marido, porque anos de casamento, a libido, ela diminui. A voltar a tentar aquele casal se reconectar, porque as intolerâncias vêm. E você, eu quero as suas qualidades, passam a ser seus defeitos. Aquilo que eu amava em você é o que começa a me perturbar. Então, é tudo isso que a gente tenta passar no casamento, é. E além do teatro, 12 anos, o filme, o maior bilheteria de 2014, virou uma série que vai pra quarta temporada na... Isso, no GNT. Ela tá no Sá Justi também. Com a outra peça, que é a continuação. É, tô em cartaz aqui agora, com Minha Vida em Marte, no Teatro das Artes, no Rio. Eu fico até o dia 4 de fevereiro. Depois vai rodar o Brasil. Depois vou fazer algumas cidades pelo Brasil e estreia em São Paulo em agosto de 2018. É porque São Paulo, as pessoas perguntam muito quando eu vou pra São Paulo. Eu tô indo ano que vem, em agosto de 2018, pra São Paulo. E o filme. E o filme estreia, o segundo filme. A Missão de Marte 2, com o Paulo Gustavo, estreia em dezembro de 2018. Ó, esse pessoal aqui... A gente vai rodar em junho. Paulo Gustavo, Ingrid Guimarães e a Mônica no cinema... Complicado, né? Mandar o PIB do... É, a Ingrid não vai estar nesse filme, mas... Não, nesse filme não. Não, tô falando assim. É, nossa. Não, a Ingrid, então, e o Paulo Gustavo, nossa, são... Mas você foi em 2014. É, é. Reis do cinema. É, é. São diferentes, assim. Fala um pouco da Fernanda, um pouco mais da Fernanda, pra quem não conhece ela. A Fernanda é uma mulher que ela se... Ela mergulha nos amores sem freio. Eu acho que é a melhor forma de definir. Ela não tem medo. Porque o que é você se jogar no amor? Você se joga do abismo, né? Você tirou ela de você? Ah, sim, completamente. Tudo que eu escrevo, eu passei. Ah, tem muita verdade em cena. Eu acho que essa é a minha característica. Eu consigo... Eu consigo ter um olhar que é meu. Ela parece uma pisciana, assim, a Fernanda. É, eu consigo... Eu acho que você sempre coloca um signo no personagem. Ah, é? Eu consigo ter um olhar que é meu, em cima das relações, em cima do que eu vivo, do que eu passo, e é isso que eu trago pro palco. Então, a Fernanda é essa mulher que se joga nos amores sem medo. Ela adora estar apaixonada. Ela ama amar. Ela é a favor de estar numa relação. Ela gosta de estar namorando. Mas ela não releva tudo e ela não mantém relacionamento falido. A paciência tem limite, no caso. Não, isso é uma coisa importante, porque a gente é de uma geração... Eu sou de uma geração muito machista, como você também. Todos nós somos, porque isso é introjetado, é uma coisa estrutural. Então, o que acontece? Uma mulher com um homem é uma mulher mais valorizada. Uma mulher casada com um filho é mais valorizada ainda. Então, o que acontece? Essa mulher casada romper com o casamento, eu acho isso importante pra minha geração. Então, eu acho importante mostrar que a Fernanda é uma mulher que ama, uma mulher que gosta do amor, mas ela não releva tudo. Ela rompe relacionamento falido. Então, isso é o que é importante. Ela faz de tudo, do tanto pra aquele amor. Porque eu sou assim. Eu vou até o fundo do poço, amor. Eu, tipo... Você tem bastante paciência? Tenho, tenho. Eu acho que a gente tem que ter. Porque você tem paciência, né? É, eu acho que... Aquela parte que eles dizem é... Os mais velhos falam. Esqueci a palavra que eles usam agora. Você cede bastante o caso? Eu acho que a gente tem uma hora que a gente se questiona o que a gente tem que relevar, o que a gente tem que relevar. Tem muita coisa em jogo no relacionamento, né? No casamento, em princípio. Mas tem coisas que a gente não tem como relevar. Tolerância. Sim. Tolerância é... Os casamentos terminam que começam as intolerâncias. Você começa a não tolerar tudo que vem do outro. E quando começa, não começa a não tolerar, você... A convivência fica insuportável. A gente começa a namorar, a gente começa a mostrar só as coisas boas, né? De repente, a realidade vem. É porque quando você começa a namorar, você só enxerga as coisas boas. A gente deveria mostrar o contrário. Porque se a pessoa ficar com a gente mesmo... É porque a gente é... Mas é porque a gente só enxerga e você tá no seu melhor. Você tá apaixonada, você tá no início. Você não tá a sua... Fé naquilo, né? É, acreditando que vai dar certo. Mas eu acho que tem que ser isso mesmo. Porque assim, o negócio é o seguinte. Porque se você não se doar por inteiro quando você se apaixona, você vai fazer como? Ficar assim, né? Como? Se você botar muros e freios e proteções, Como é que você vai testar se aquilo vai dar certo? É, não tem como. Não tem como, meu amor. Tem que se jogar no amor. E o pior que pode acontecer é você se ferrar. E vou dizer uma coisa pra você, amor. A gente se ferra, mas a gente volta. É, né? A gente volta. E como que é pra Mônica Martelli hoje? É difícil arrumar um namorado? Uma mulher independente, bem-sucedida? Reca! No teatro! Uma coisa que é difícil, né? Olha, é difícil e não é, né? Administrar. Depende da sua disponibilidade também. Depende que tipo de relação você quer. É, o tempo passa e você vai ficando mais seletiva. Você já usou tinta? Não é mais, nunca. Não, não. Não, mas eu acho totalmente maravilhoso. Eu não uso porque eu sou uma pessoa conhecida e pra mim não dá. Vou me falar que tinha um negócio de relacionamento assim pra famosos. Ah, é? Não sei. Quem são os famosos que estão lá dentro, gente? Aí tem tempo, depende, né? Sem preconceito nenhum. É verdade, é verdade. Mas, né? Que tipo, olha, gravar olhando pro espelho, você tá entendendo? Olha só, eu já fiz assim. É bom, eu gostei. Não, mais ou menos, amor. Não para de me olhar, não para de achar defeito. Sério? Você gravar olhando pro espelho, nossa, já fiz assim com o cabelo, já fiz assim, já fiz assim, ó. Mônica, vamos lá pras perguntas mais rápidas. Você ainda canta? Não, essa não é mais rápida, não, gente. Você ainda canta? Fiquei sabendo que você foi cantora sertaneja. Eu e a Alexandra. É? É, ela te contou? Não, a internet me contou. Ah, então. Aí eu não sabia disso quando eu entrevistei a Alexandra. Mulheres empreendedoras, sem trabalho, a gente montou uma dupla sertaneja chamada Texana. Eu era Texana, eu era Ana. Então a gente fez figurino. Super criativa. E vendemos pra uma feira agropecuária de, sei lá, 40 mil pessoas de público. Sério? E a gente fazia a apresentação do show principal. Então a gente sempre entrava com roupa, shortinho, bota. Isso quando? Uma coisa horrível. Isso foi em 1998. E quem fazia a primeira voz? Quem fazia a segunda voz? Ah, não tinha isso, amor. Não tinha essa sofisticação. Não tinha técnica, não tinha outra coisa. A gente era ali sobrevivente, a gente se jogava ali, falava umas piadas, dublava uma musiquinha pra entrar no cantor principal. Ah, é importante você ser feliz. É, só que a gente depois desse trabalho ficou um ano sem se falar. E olha, Alexandra, a gente não brigou não, trauma. Olhar pro espelho. Não, é porque quando você não tá na sua verdade, não tem como a coisa dar certo. É, né? Se eu tivesse nascido numa fazenda, plantado tomate, era tudo certo. Aquilo ali era natural pra mim. Só que se você se meter num meio que não é seu, foi ótimo porque cada coisa... Não, é legal cada um se descobrir qual é a sua verdade. É muito melhor, você só brilha quando você tá na sua verdade. Entendeu? Então não adianta você ficar inventando coisa que não é sua. Agora, foi maravilhosa a experiência. Porque a partir daí... Você gosta de sertanejo, Mônica? Ouço. Ouço? Ouço. Não, eu ouço. Tem muitos sertanejos românticos que eu acho lindas. Qual o seu estilo de música preferido, aquele que toca a sua alma? Ah, eu gosto de MPB, eu gosto de Caetano, de Chico, de Marisa Monte. Entendi. E o que mais te dá prazer em fazer hoje? Escrever os palcos, cinema, a saia justa ou a série, o seriado? Ah, aí é muito difícil porque eu acho que um complementa o outro. É tudo seu filho, né? É, é. Quase, tirando a saia justa, é tudo filho seu. Eu sou apaixonada. Eu acho que o teatro é o lugar onde a gente tem mais prazer, obviamente. Né? Quando a gente tá ali, quando eu tô ali, quando o terceiro sinal toca e eu falo, meu Deus, vou entrar em cena agora pra fazer esse texto que eu amo, essa peça que eu amo. É muito prazer. Que legal. E o teatro... E o teatro é o seguinte, você entrou no palco, o palco é teu, né? Não tem ninguém pra te editar, pra te dizer, nada no ponto. O palco é seu, entendeu? Então eu acho que a casa do ator é o teatro. Agora, a minha vida, eu sempre falo que minha vida profissional, ela é contada antes e depois dos omissões de Marte, né? Foi quando eu tive meu reconhecimento profissional. E também ela é contada antes e depois do saia justa. O saia justa foi de uma importância enorme na minha vida e está sendo. Que sentido? É todo sentido, eu gosto muito de fazer o programa. Refletir mais. O programa me deu oportunidade de ler coisas que eu não leria em outra situação, porque eu vou ser obrigada a ler assuntos que talvez eu não tivesse acesso. Eu leio muito mais livro, eu fui obrigada a elaborar pensamentos, elaborar questões, a questionar mais. É tipo o mestrado, né? Então, exatamente, você faz uma pós-graduação. É, muito legal. E discordar também às vezes, né? Sempre, claro. Mas isso que é o bom, é discussão. Você tem uma opinião, tem outra. É isso aí. E o que você assiste pra relaxar? No momento, nada. Porque quando eu chego pra relaxar, eu já tô caindo pelas tabelas. Entendi. Mas eu ligo lá, põe direto na Globo News, eu sou viciada em Globo News. Pra relaxar. Você acredita? Porque quando eu chego em casa, eu preciso ouvir alguma notícia. Eu quero saber alguma coisa, me situar. Faz sentido. E eu de manhã, antes de dormir, eu leio os cinco sites de notícia, viciei nisso também. E de manhã, eu leio aquele jornal que eu gosto do papel, do jornal, do papel. Do cheirinho? É, é hábito. Eu sento pra tomar café da manhã, tem um jornalzinho, papel, eu gosto. E eu me sinto um pouco fora de assunto, porque todo mundo é viciada em série, eu não sou. Então, às vezes, ninguém fala, vi tal série, eu falo aquela cara de paisagem, ah, eu vi, não vi nada. Eu me sinto um peixe fora d'água, que todo mundo vê série, viciada em série, eu não sei série, eu não vejo série. Mas fala mal da série, da vida da pessoa. Nossa! Um personagem que você gostaria de fazer diferente do que você vem fazendo agora, existe? Ou você tá completamente apaixonada por isso? Olha, todo ator, ele tem aquela coisa, meu sonho é fazer tal personagem. Eu não tenho isso. Não. Não, eu, assim, o meu tesão tá o seguinte, do que que eu quero falar agora, entendeu? Eu, assim, depois que eu me separei, depois de uns dois anos, eu só pensava em escrever essa peça, em falar sobre casamento, em falar sobre os problemas de uma relação, em falar sobre término, em sobre luto, em sobre dor do luto, e na volta, tudo com humor. Porque quando você tem um distanciamento, você faz tudo com humor. Claro. É aquele negócio, tem que sair da ilha pra olhar a ilha de volta. Dá de humor pro humor, né? Exatamente. Então, assim, a minha vontade é o seguinte, do que que eu tô afim de falar agora? Tem várias coisas que eu tô afim de falar agora. Inclusive, eu tô pensando em montar uma, eu vou montar uma palestra, porque estão me pedindo muito, e eu vou botar alguns assuntos que não cabem em outro lugar, eu vou botar, eu vou fazer um canal no YouTube também. Legal. Porque eu tenho vontade de falar coisas. Acho que você vai crônicas. E eu não tenho vontade de falar... Crônicas, assim. É, falando de relacionamento, que me interessa muito, eu amo. Assim, se a gente vai desligar essa câmera, eu vou falar, vem cá, tá namorando, me conta. Eu gosto, eu sempre fui interessada. Eu faço terapia há 20 anos, então, eu tenho vontade, assim, eu tenho temas e assuntos que eu tô com vontade de falar no momento. É, isso sim. E não necessariamente um personagem. Agora, obviamente, que se vier uma personagem, essa semana me ligaram. Mônica, estão desenvolvendo um projeto de um filme, uma personagem tal, tô pensando em você, parará. Ah, que bacana. É assim, se eu me apaixonar pela personagem, eu falo, eu tô afim de fazer essa personagem. Entendi. Então... Porque ela é uma criadora, né, gente, de conteúdo. Então, mesmo tempo, é uma pessoa que tá doando pra... Tá produzindo, então não precisa fazer... É porque eu inventei a personagem, a Fernanda, que é inspirada em mim. E a partir da Fernanda... E não para de fazer alguma coisa na cabeça. Exatamente. A partir da Fernanda, eu tô falando tudo que eu tenho vontade de falar. Ah, isso aí. Enquanto tiver, né, enquanto houver vida, viverei, né? E um programa preferido com as amigas, eu acho que tá meio complicado também ultimamente. Deve estar devendo pra elas. Cara, eu amo... Eu tô devendo. Ai, meu Deus. Eu amo... Olha, eu amo pra praia com as amigas, tipo, sábado, domingo, a gente fica lá conversando, batendo conversa fora, gostoso, aquele solzinho, já que não tá torrando, tipo, quatro da tarde. Mas o que a gente mais faz, as amigas, a gente se encontra uma vez por mês pra poder, pelo menos, jantar. Agora tá mais difícil. Mas é sair pra jantar. Entendi. E pra falar, amor, de filho, de marido, de ex-marido. E pra falar do mundo, o que tá acontecendo. Você é mais fit ou foda-se? Olha, eu tento ser fit. Mas eu não sou. Então, assim, eu malho duas vezes na semana. Um eu falto, e outro eu chego meia hora atrasada. Então, eu cheguei à conclusão que eu malho meia hora por semana. Entendi. Miguel. Então, eu tento me alimentar saudável. E eu me alimento saudável, mas eu não deixo de comer nada. Inclusive, todo mundo que me namora, eu tive um namorado que falou, gente, eu nunca na minha vida vi uma moleque que não comesse tanto. Eu realmente, quem me conhece, sabe que eu como muito. Churrasco. Imagina, óbvio. Como arroz, feijão, atleta, frita e bife todo dia no almoço, por exemplo. Entendeu? Almoço, pra mim, tem que ter arroz, feijão e bife. Eu acho, eu acho arroz e feijão mega saudável. É, arroz e feijão é saudável. É, uma proteína, agora batata, você tenta ser a batata assada, entendeu? Você tenta botar uma salada, exatamente, aí vai ali. Mas eu não deixo de sair pra jantar e não comer uma sobremesa? Eu como a sobremesa. Sério? Claro. Gente, que isso, né? Mas aí também é o seguinte, tem uma questão da genética também. Entendeu? Porque as pessoas se matam pra ter um corpo que é modelo, então todo mundo se mata e... Hoje mesmo é uma polêmica de uma blogueira que falou que a barriga dela era assim, tal, natural, pá, que ela usava não sei o que, eu não comia, tal. Aí vazou um vídeo que ela disse, onde ela fala que fez lipo. Então, o perigo que é você passar essa imagem perfeita pras meninas que nunca vão conseguir alcançar. Não, isso é péssimo. Porque isso não é real. E tem gente que fala um absurdo, essas mulheres que vão falando como de tudo no engordo. Mas, infelizmente, eu sei que existe. É, ela é magra, dá pra ver. Também sempre fui magra, agora com a idade. A Gisele, tem um monte de modelo que realmente come e come. Elas comem antes disso. E tem gente, a minha irmã é magra, o meu pai faleceu super magro, inclusive ele foi emagrecendo ao longo do tempo. Então, existe uma tendência também, né? Com certeza. Você que é uma pessoa, uma mulher inspiradora, uma mulher que criou seu próprio destino, uma mulher que escreveu sua própria história, aos 36 anos que poderia ter entrado, sei lá, em depressão, sei lá, várias coisas, foi lá e quem é pra você uma mulher inspiradora? Minha mãe. Sua mãe. Por quê? Minha mãe. Porque minha mãe sempre se reinventou. Eu acho que na vida, minha mãe sempre inventou projeto em casa. Eu via minha mãe inventando, inventando e se reinventando. Uma fênix. Com a idade, entendeu? Então, assim, por exemplo, foi passando a idade, eu via sempre minha mãe se reinventando. Então, isso sempre foi muito inspirador pra mim. Porque ali eu percebi que a gente tem que inventar nossas coisas na vida. A gente tem que ficar esperando o outro. Tem que ser proativa, né? Tem que ser proativa. E é isso. Agora, lembrando também que a gente fica triste, fica mal, se sente uma merda e não tá rolando. E tem insegurança e tem medo. Isso faz parte da vida da caminhada. A gente na caminhada, a gente... Tem. Tem dia que a gente fica e fala, caramba, cara, tá tudo errado. Tem depressão também acontece. É, a tristeza. Eu acho que não é nem depressão. Eu acho que é tristeza. Alguém escolhe, né? É, às vezes a gente fica triste. E às vezes até acha que tá deprimido, mas não tá. É um momento de tristeza. Por quê? Porque é natural ficar triste. Um luto pós-terno de namoro, um luto pós... Luto mesmo. É porque o mundo... Ou uma tristeza por um... Sei lá. É, porque o mundo hoje, ele exige da gente rapidez. Ele exige da gente alegria. Instagram. Felicidade. Felicidade e vida perfeita. O que acontece? Quando você fica triste, um dia você já está em depressão. É. Não tá. Deixa a tristeza vir. A tristeza vai embora. Tá tudo certo. Com certeza. Isso faz parte. Na mesa sua, você já disse aqui, come tudo. Eu queria que você deixasse um recado pra... Eu tô muito enfiada aqui pra trás, não? Eu queria... Eu acho muito importante, porque eu vou repetir, gente. Ela escreveu tudo isso sozinha. Todo o dinheiro que ela tem na conta dela saiu das mãos dela. No trabalho dela. Ela não deu desculpa. Ela foi lá e tentou. Ela realmente quis, como já falei numa outra entrevista, a Fernanda Montenegro disse. É... O que você falaria para alguém que quer ser atriz? Não... Não... Desista. O que ela quer dizer com isso? Que... Você quer mesmo... Então... Que... Que... Obrigado.